O VEDA O VEDA O VEDA O VEDA Não deixe que minha alma sobrasse tão cruel dor O VEDA O VEDA Não deixe que minha alma sobrasse tão cruel dor Eu não posso mais me ver abandonado Sem voltar com o olhar do teu carinho Eu prefiro morrer crucificado Em teus braços expirar devagarinho Confesa, confesa, mulher que me desamou Confesa, confesa, não vejes que minha alma sobra de tão cruel dor Confesa, 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 mulher que me desamou Confesa, confesa, não vejes que minha alma sobra de tão cruel dor Essa vida é um caso muito sério Ninguém pode viver sem ter amado Neste mundo anda cheio de mistério Cheio mesmo de amor falsificado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL